Deixa eu ler aqui o Salmo 40, pessoal, daqui a pouco a gente escuta aí, tá? Mais um milagre curado de diabetes ali. Hoje eu pensei que eu fosse terminar cedo por causa da voz, né? É porque a gente vai falando enquanto a voz, a garganta vai aguentando, né? Você tem testemunho também? Que benção, é muito testemunho nessa obra, né? O Davi fala assim, ó, esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Como é que era a situação dele? Fundo de poço, tremendal de lama, sargita. Mas o que fez ele esperar confiantemente? O conhecimento de Deus. Quando uma pessoa conhece a Deus, ela pode estar no limite, pode estar o bagaço da laranja, ela pode estar no pó, mas ela sabe que vai passar aquilo ali e ela vai vencer. Por quê? Porque existe uma promessa, existe uma terra esperando por nós, em algum lugar aqui, chamado Canaã, uma terra que manda leite e mel, que está esperando por você. Traduzindo, um estado de vida, uma qualidade de vida que só quem serve a Jesus pode ter. Por isso, eu e você devemos ter esperança. O sujeito estava no fundo do poço, na lama, na sargita, mas ele disse, esperei confiantemente. Só espera assim, quem sabe que vai vencer. Eu já vi o fundo do poço, eu já senti a lama em cima de mim. Aliás, uma pessoa que julga ter muito poder, reuniu os deles e disse, ó, Valdemir está nas cinzas, na lama, no pó. Agora eu quero ver ele se reerguer. Ele criou uma situação e afirmou que eu estava na lama. Mas a minha vida é esperar confiantemente. E eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. E a minha vida, hoje, é testemunho para milhões e milhões de pessoas. Você viu o que elas dizem? Eu não sou ninguém. Eu vi a lama, eu senti o cheiro da lama. A lama tem um cheiro terrível, horrível. Eu senti o cheiro da lama. Mas não sou eu. Muitos aqui sentiram e outros estão sentindo. Mas se você esperar no Senhor, Ele vai fazer o que fez ali, colocar os seus pés firmes sobre a rocha. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque você não foi feito para ser derrotado. Você não foi feito para ser humilhado, não. Ninguém de nós. Ninguém de nós. Por isso, Deus falou para conduzir o povo a Canaã, a terra prometida, que manava leite e mel. uma terra que já tinha sido árida, deserta, mas um ungido pisou lá. Qual era o nome dele mesmo? Ela é da sua região, Abraão. Ela é daquela região, sabia? É? Abraão. Era o nome dele. É. Olha lá. Abraão pisou lá. A coisa lá era feia, sabe? É. E o dia em que Abraão estava lá com o sobrinho, uma parte era totalmente deserta, sem água, só terra, só areia. E Abraão colocou, eu não sei se aconteceu com você assim, e ter lá só dois pedaços de frango, um bem carnudo, crocante, outro mais derrubado. Aí você está com mais uma pessoa, escolhe um pedaço aí, você fica torcendo para a pessoa pegar o derrubado. Ah, vocês estão rindo, não é? Achei que era só eu que tinha passado por isso já. Comigo já aconteceu com o peixe, né? Estava eu, mais um bispo, um pescador, a gente só conseguiu um peixe, o rapaz, o piloteiro, assou para nós. O peixe está meio derrubado, parece que encolheu mais ainda, depois que assou. Eu falei, tira aí, bispo, primeiro o seu pedaço. Fiquei olhando, né? Falei, Jesus, o que o senhor vai fazer? Ele catou o lombo do peixe, largou só a cabeça. Rapaz, o diretor, o diretor, como é que você sabe que é o bispo Maurício? Rapaz, esse diretor não é fácil, não, cara. O bispo vai mexer no salário do homem, não, hein? Rapaz, esse... Tem que tirar o chapéu para esse povo, ó. Ô bispo, eles estão te perseguindo, hein? Tá vendo? Eu falei para você parar de ficar sangrando com eles. Rapaz, como é que... Quem fez isso aí? Olha lá a cara dele, ó. Gente, sabe aquele momento que você manda o sujeito escolher, porque só tem dois, mas você fica... No caso, era um só, né? Aí tinha um lombinho, assim, que dava até para dividir, mas aí o sujeito largou só a cabeça. Aí eu... Eu fiquei assim meio arrependido, porque eu falei, meu Deus, por que eu não tirei primeiro? Agora o Abraão... Abraão... O homem Abraão deve ter, quando falou, escolhe aí, meu sobrinho, se você for para lá, eu vou para cá. Olha lá. Ó. Se fores para a esquerda, irei para? Se fores para a direita, irei para? Levantou lá os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem o quê? Antes de haver o Senhor destruído o Sodoma e o Gomorra. Eu e a Bíspia falamos sobre isso essa semana. Como o Jardim do Senhor. Ló esfregou até as mãos. Ô, tio, obrigado por mandar escolher. Ló. Ló pegou só horta. Sabe o que é horta? Ló pegou... Tava igual a plantação de batata do fazendeiro ali. O que sobrou para o Abraão? Só areia. Só que não é areia para construção, não. Não valia nada aquela areia. Sobrou só deserto, só coisa... Mas o Abraão, ele... Olha lá. Habitou Abraão aonde? Na terra de quê? E Ló aonde? Nas cidades da... Rapaz. Eu não falei, bispo. O Abraão habitou aonde, igreja? Hoje virou música. Hoje é fácil. Caminhando eu vou... Para Cana. Aí é fácil. Depois que o Abraão pisou lá, eu vou também. Agora, antes do Abraão pisar, era uma derrota aquilo lá. Mas é... É a diferença. Porque entre os crentes, há muita diferença. Sabia disso, né? Um crente é diferente do outro. Tem crente que acredita só no que vê na campina do Jordão. No verde. Tem crente que acredita só na promessa do Deus vivo. A igreja de Deus é assim. Uma parte acredita no que vê e outra parte acredita na promessa. O que acredita no que vê vai se perder. Porque Sodoma e Gomorra foram extintos. Mas o que acredita na promessa do Senhor. Ah, vai transformar Canaã que vai jorrar leite e mel. Leite e mel saia de Canaã. Isso depois. Ó. Ó. Muito depois. Quando Josué e Caleb chegaram lá, aquela terra manava o quê? Mas e quando Abraão pisou, era o quê? Deus deu a você e a mim poder de transformar deserto em oásis. Não fica reclamando do deserto, não. Faz ele florescer, ficar verde. Creia na promessa de Deus, igreja. Porque ela existe e ela acontece. Deus chamou você para vencer. Deus me chamou para vencer. Tem gente aqui, eu já preguei, não sei quantas mil vezes isso aí, mas tem gente aqui que está num deserto e está pensativo. Eu vou chamar o seu deserto de Canaã. Porque certamente vai emanar leite e mel. Certamente. Certamente. Vai emanar leite e mel. Ou seja, o momento difícil que você está passando, você vai olhar para trás e depois vai dizer, glória a Deus pelo que eu passei. Então, o Abraão falou. Eu dei um exemplo do frango, do peixe, porque é o seguinte. Imagina o coraçãozinho do Abraão quando... Ele falou, escolhe, sobrinho. Se eu for para a direita, eu vou. Se eu for para a esquerda, eu vou. E Ló fez o quê? Levantou o quê? Não só levantou, mas cresceu também. Quem era o fiel da história ali? O Ló ou o Abraão? Então, o Ló tomou posse daquilo que era de quem? Daquilo que era de quem? Daquilo que era de quem? Aí, Abraão saiu cantando. Eu quero de volta o que é meu. Saiu para o deserto. Abraão não só ficou rico, mas muito, muito, muito rico. Que deixou também um exemplo para os filhos e netos. Que história de Abraão, hein? O Isaac era o quê? De Abraão mesmo? E o Jacó? E o José? O José não é aquele que virou o dono do Egito? Ah, governador? E quem era o chefe acima dele? Era? Você tem uma Bíblia e tem? Quem mandava? O faraó ou o José? Exatamente. Ele falou assim, Deus me colocou por pai. O senhor é pai? Quem manda lá na sua casa? O filho ou o pai? Ó. Brincadeira. Sempre comei tudo, hein, cara? Então, quem mandava no Egito era o bisneto do Abraão? Era neto ou era bisneto? Bicho neto. Que sujeito abençoado esse tal de Abraão, hein? Se fosse eu, eu falava, escolhe aí, cara, o senhor. Eu falava, meu filho, aquele lado de lá não é tão ruim, não. Parece que eu estou vendo um camaleão lá, um lagarto correndo lá, quem sabe, né? Um tatu. Mas o Ló encheu os olhos, falou, não, eu quero esse aqui, tudo verdinho, água, tudo irrigado. Onde tem água, tem tudo. Onde tem água, você pode plantar o que quiser, sabia? Você já tem seis nascentes. Hein? Você rolou, Abraão, afinal. Ele falou que o sítio dele tem seis nascentes. Não, amor, você não escolheu isso aí, não. Você já viveu no deserto também. Não é verdade? Aí, ó, já viveu no deserto. Agora que virou Canaã, não é isso? Isso. Então, todo mundo vai experimentar o tal do Canaã. Todo mundo que tem, é claro. Por que ele está aí? Eu já abracei ele, já abençoei. Você não viu, não, tio? Você não viu, não? Ah, você viu, né? Você está querendo a toalhinha, né? Ele é com os olhinhos enfeijados. Ele viu. Eu passo a mão na cabecinha dele. Aquele dali, ó. Eu passo a mão na cabecinha, você está curado. Ele está aqui na escada ainda. Falei, você viu, né? Ele viu. E, às vezes, abo aí, assim, meio de banda, né? Aí, fecha de novo. Depois eu peço um segundo abraço, entendeu? Espera aí, tio. Já está resolvido essa situação. Então, o Davi, ele estava no pó também, na sarjeta. Ele estava em um monte de queijo. Na lama. Na lama. Olha lá. Tremendal. Eu sei o que é tremendal, eu sei. Lá na roça tem tremendal. É tipo um pântano, você fica... É só lama mesmo, você fica... Você vai plantar arroz, você volta... Meu Deus do céu. E quando aquilo... Depois resseca quando o sol bate, entendeu? Isso, meu cabelo é assim. Eu não tenho culpa, meu cabelo é assim. Agora. Ele disse, esperei... Confiantemente. Você está fazendo o quê? Esperando? É isso. Às vezes, a gente dá valor só ao que vê. Não dá valor à promessa. Normalmente, o diabo, ele usa aquilo que a gente vê, né? Se você vê dificuldade, o diabo vai dizer, ó, está vendo? Está vendo? É. O diabo já falou muitas vezes comigo. Está vendo, Valdemira? Ah, quer saber do que eu estou vendo? O negócio não é o que eu estou vendo, o negócio é o que ele prometeu. Eu não quero saber do que eu estou vendo, não. Eu só quero saber do que ele prometeu. É batata. É batata. O que ele prometeu é certo. O que eu estou vendo não é problema meu, não. Não é problema meu. Eu já ouvi tantas vezes. O médico fala, está vendo? O advogado fala, está vendo? Hein? É? O pastor falou para mim, está vendo? O meu pastor, na época. Esquece o que você está vendo. Deixe na sua memória só o que ele prometeu. O que você está vendo, esquece. Isso aí não interessa. O que interessa é o que saiu da boca de Deus para você. Você está vendo? Esquece. O doutor vai levar o exame para você. Está vendo? Não estou vendo não, doutor. Você mostra para mim, está vendo? Não estou vendo não. Eu não sei ler. Eu não estou vendo não. Eu estou sem óculos. Eu não estou vendo nada. Agora, eu só escuto. É. E eu escutei o Senhor falar. Se permanecer, dizer em mim, as minhas palavras em voz, pedireis o que quiser, dizer, você será feito. Foi isso que eu ouvi. Você não ouviu isso? Eu não estou vendo nada. O Ló falou, eu quero aquilo ali que eu estou vendo. Abraão não viu nada do que o Ló viu, mas ele imaginou que aquele lugar ia mudar. Mudou? E o jardim que o Ló escolheu, virou o quê? Cinza. Sodoma e Gomorra depois. Virou cinza, não virou? É isso. Porque nós queremos facilidade. O caminho das águas. Você já viu algum rio certo? Retinho assim? Já viu ou não? Não. O rio. Aliás, esses dias eu estava no rio e do local que nós saímos até o ponto onde fomos pescar, pelo GPS dava sete quilômetros. Em linha reta. E pelo rio de barco, deu 17. Por quê? Porque é a água que faz aquele caminho. A água vai. Se tem um obstáculo, o que ela faz? Desvia para cá. Aí ela acha outro obstáculo e volta. Acha outro. Aí o rio fica assim. É o chamado caminho das águas. O caminho da fé é diferente. Ele rompe as barreiras, os obstáculos. Por isso que o senhor fala que vai endireitar a nossa vereda, o nosso caminho é reto. Não tem negócio de dar a volta. Não. Tem crente que parece água. Vai aqui, esbarrou, volta para cá. Esbarrou de novo, fica para lá e para cá. Você tem que ir em linha reta. Mas e as barreiras? Derruba. É. Põe no chão. É figura de linguagem. É isso. E não queira cortar a volta e cortar um pedacinho da cruz, não. Se a cruz está pesada, corta um pedacinho. Daqui a pouco a cruz é o quê? É a pinguela. Você sabe o que é pinguela? Quem sabe o que é pinguela? É uma pontezinha estreita. É um pau, é. É isso. Quem já passou em pinguela? É? Se a cruz é a pinguela, você vai cortando os pedacinhos para ficar leve. E quando chegar lá para atravessar, como é que vai? Aí o negócio fica bem. Lá tem jacaré, crocodilo, piranha, sucuri. Hein? Não corta não, ela tem que dar do outro lado. Vai em frente. Carrega. Espera confiantemente. Ele diz assim, tirou-me de um poço de perdição. É isso? De um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou o espaço. E me pôs nos lábios um novo cante com um hino de louvor ao nosso Deus. A coisa foi tão extraordinária que ele já profetizou sobre nós. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Espera aí, espera aí. Muitos de nós aqui em algum momento difícil, lendo esse salmo aí, nos sentimos fortalecidos e confiamos. Não é isso? Eu mesmo falei na oração, aconteceu com o Davi, vai acontecer comigo. E ele profetizou naquela época. Ele falou, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados, é mentira. Eu já ouvi muitos testemunhas assim, pessoas que estavam aflitas e se lembraram do que Deus fez na minha vida. Alguns até mencionaram, disseram, se o Senhor tirou ele lá do mar, do meio dos tubarões, o Senhor vai me tirar dessa situação. Quem já ouviu isso? Então, o que Deus vai fazer na sua vida vai servir, não é só para você, vai servir para muitos. É assim que Ele faz, é assim que Ele cresce a igreja dEle. É assim. Tem muitos testemunhos aqui, a que era estéreo animou um monte de mulher lá do outro lado. Tem um monte de mulher lá na, mulher estéreo lá na televisão, que falou, opa, ela conseguiu, também vou conseguir. É? É assim, igreja. O do sítio que tem as seis nascentes, animou muita gente. O da batata lá, ninguém nunca mais vai dizer para o outro, vai plantar batata, por quê? Porque isso aí não é pejorativo. Isso aí não é ofender, não é demérito, não. Ele prosperou, o homem. Você viu a casa do homem? Até eu quero plantar batata, irmão. É, você viu o sítio? Quem viu a fazenda dele, a casa dele? Né? Quem que não quer plantar batata? Qual fazendão que Jesus deu para ele, né? Então, Deus, ele vai crescer, a igreja dele, através da sua vida. Da nossa vida. Porque quem vê o que Deus fez e vai fazer na nossa vida, vai também se unir a ele, se render a ele. O Davi, até hoje, está dando fruto. Até hoje. Quem que, no momento difícil, já leu esse salmo e se encheu de força? Levanta a mão. Aí. Até hoje, o Davi continua abençoando a gente. Eu e você vamos abençoar muita gente com a nossa vida. Amém? Muita gente. Muitas, senhoras, ele fala. Continua, por favor. São muitas, senhoras. Deus meu. Olha o sujeito que estava na sarjeta, no pó, na lama. Na lama, né? Ele falou que estava na lama ou sou eu que estou falando? Então, olha, são muitas, senhoras, Deus meu. As maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. O que é desígnio? Propósito. É. Desejo. Isso é desígnio. Né? É o que Deus pensa de nós, deseja para nós, quer para nós. O que Deus, os desígnios de Deus para conosco, ou seja, os pensamentos de Deus para conosco, são maravilhosos. Ainda bem, né? Tem gente que não gosta de você, não gosta de mim. E aí pensa o quê? Os desígnios desses. Mas isso é fraco. Né? Quem não gosta de mim é fraco. Então, não interessa o que ele deseja para mim, não. Eu já vou logo naquilo que o meu pai ia falar. Praga de urubu magro não pega em boi gordo. Quem já ouviu isso? Então, não adianta o sujeito botar meu nome na boca do dinossauro? Ou do sapo boi? Porque eu não estou nem... O que me interessa são os desígnios do Senhor para comigo. Não interessa o que pensam de você. O que interessa é o que Deus pensa de você. O que Deus pensa de nós é só o que interessa. Mais nada. É. Tem gente que está morrendo de medo. Né? Morrendo de medo. José não estava preocupado com o que o carcereiro, o faraó, o potifá pensava dele. Não. Ele sabia o que Deus pensava dele. E ele dominou o Egito. Pera aí. Fica calma aí. Então, não posso dar abraço agora não. Só quando você melhorar, tá? Ela falou, me dá um abraço. Aí começou, ah, estou passando mal. Só quando você melhorar eu vou aí, tá mesmo, filha? Fica em paz. Fica tranquilo que Jesus vai te curar. Não faça jantagem comigo. E vamos continuar a palavra. Mostra lá. Que coisa boa, né? Ninguém há. Vamos andar com essa caneta aí, o urenha. Aquilo é o quê? Olha lá. Ih, rapaz. Depois que largou a barba. O rapaz aqui, o pastor. Você está mais lento. Eu vim casar com sanção. Era melhor cabelo, né? No seu caso é a barba. Mostra lá a palavra, rapaz. Olha lá. Ninguém há que se possa igualar. Contigo, falando com Deus. Continua. Eu quiser anunciá-los e deles falar. Mas são mais do que se pode contar. Amém? Eu não consigo falar dos milagres, dos pensamentos do Senhor para conosco. Olha o que o Davi falou. Ele sabia. Fica mais fácil para você, quando você sabe o que Deus pensa de você. O que Deus quer para você. Ah, meu pai. Fica quietinho aí, minha filha. Não vem voar para cima, não. Deixa eu dar um abraço nela. Quando você sabe o que Deus pensa de você, fica mais fácil. Você sabe, eu já ouvi já, filhinha. Jesus te deu a vitória. Você sabe, você sabe o que eu vim fazer aqui? Quem acha que eu vim te ver? Quem acha que eu vim me apresentar aqui? Receber os aplausos de vocês. Eu só vim aqui falar o que Deus pensa de você. Não cai nada. A pregação bastava só isso. Quem de nós nunca ouviu isso? Sabe o que eu penso de você? Quando alguém fala comigo, eu falo, o que me importa ir lá? Eu lá na roça aprendi isso. O que você pensa de mim, é problema seu. O que importa é o que Deus pensa de mim. É isso que importa. Até parece. Se eu for viver de acordo com o que pensam de mim, eu estou na água. Estou no mato sem cachorro. Hein? Se eu for viver de acordo com o que pensam, eu tenho que viver de acordo com o que quem pensa? Deus pensa. O que Deus pensa de você é o que conta. Aprendi isso. E o Davi disse, ele estava, estava, estava mal, hein? Ele estava mal. De vez em quando chega um fofoqueiro e fala, ó, o meu vizinho pensa, eu nem conheço seu vizinho. Ainda bem que é seu vizinho, não é meu. Não tem gente que pensa que vai me ajudar. Ah, ó, o fulano lá, vai cuidar da sua vida, rapaz. Hein? O resultado da minha vida é de acordo com o que Deus pensa de mim. É isso. E eu e eu e você viemos aqui é para aprender isso, cada vez mais. E hoje ele está falando. Ah, o que eu penso de você. Está lá em Jeremias também. É. Eu é que sei que pensamentos têm a vossa respeito. É Jeremias o quê, filho? 29. Olha lá o que Deus fala. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vossa respeito. Diz o Senhor. Esse eu é que sei quer dizer o quê? Ele falou, eu e o vizinho, eu e o médico, eu e o marido, eu e a mulher, eu e o pai, eu e o tio seu. Não. Eu é que sei, esquece o resto. Deus é que sabe o que ele pensa. Qual é o pensamento? Ele revelou. Pensamentos de quê? E não para vos dar o quê? Eu lembrei do Jó. Jó falou uma vez, eu estou acabado, eu estou derrubado, eu não aguento mais, eu vou morrer, ele vai me matar. Ai, ai, ai. E ninguém queria criticar ele, porque o que ele passou, ninguém passou. Ninguém dos comedores de Angu, que eu estou falando, ninguém passou. Mas qual foi o fim que ele deu para ele? O fim que ele desejava. Ele não esperava, mas ele desejava. Jó viveu mais de 140, é? E dois, não é? 140, filho? 140 lá. 140 anos viveu e viu os seus filhos e aos filhos de seus filhos, até o quê? A quarta geração, como é que fala? Tataraneto? Filho, neto, bisneto e depois de tataraneto, o que é? Quim com a neto? E depois de quim com a neto? Ah, mas eu estou derrubado. Estou, não? Que coisa bonita a vida do Jó, não é, rapaz? A gente só lembra do lado feio, não é? Mas o homem... Imagina o Jó lá com... Rapaz, tem um milagre aí que as pessoas não falam muito, mas eu já falei algumas vezes. Ele perdeu os dez filhos e a mesma esposa deu a ele outros dez. É milagre, não é? Aí, neto, bisneto. Jó falava, vem cá, meu neto, eu não sou o neto, eu sou o bisneto. Ô, vovô, eu sou o bisneto. Vem cá, bisneto. Não, eu sou o tataraneto. Jó falava para a esposa, você arruma aí, nós vamos no casamento do nosso tataraneto. Pera aí, meu velho, mas o quinquoneta, o quinquoneta que chama? Ô, doido. Não é penta, não? Mas é... Rapaz, é muito forte o que Deus faz, hein, igreja? O sujeito passou um bom tempo falando, estou morto, estou acabado, eu já não tenho mais esperança. Ah, os vemer estão me comendo. De repente, quando ele estava orando pelos amigos, Deus restaurou ele e começou tudo de novo. Hein? Que coisa, hein? Quando você chega no seu limite, Deus fala, meu filho, agora eu vou te renovar. Agora eu vou trabalhar na sua vida. Você acredita nisso, igreja? Quem acredita? Hein? Ah, eu acredito, igreja. Eu já senti o cheiro da lama? É. Já senti o cheiro da lama, agora eu bebo água mineral. Hein? Eu tenho muito testemunho para dar. Mas eu já atraso a reunião, então eu não posso nem contar. Mas eu queria só dizer isso para você que o pensamento que Deus tem sobre nós é de fazer-nos tomar posse daquilo que Ele prometeu. A reintegração de posse. Quem entendeu agora o que é isso? Domingo nós vamos estar orando de novo nesse sentido, se Deus quiser. Amém? Fica de pé, por favor. Deixa eu orar aqui para Deus, para Deus reempoçar você naquilo que já é seu antes de você nascer. Hein? Antes de você nascer, pensa num negócio grande aí, extraordinário é o que Deus preparou para você. Sua adversária de velar, Deus vai tirar e vai botar você. Ah, vai, se vai, se vai. Igreja, eu estou chamando o povo para honrar com 300, 153, 100 e até? Até? 50. Mas eu queria um desses valores, Deus colocar no seu coração, eu queria a igreja, eu queria a igreja inteira, inteira, inteira. Será que tem alguém aqui que acha que eu estou falando mentira? Se achar também aquela história, né? O que me importa milar? Hein? O importante é que Deus sabe muito bem do meu coração. Igreja, essa semana aconteceu um milagre assim, uma criança que estava ardendo em febre, uma coisa extraordinária. Porque alguns dos que estavam perto, me acham estranho, mas quando viram aquilo, viram que Deus me ouve. Amém? É? Então, estava ardendo. E na hora foi uma coisa instantânea, instantânea. E Deus faz isso de propósito. Hã? Só um minutinho, filhinha. Não pode ser no mês que vem? Tem que ser hoje? Então, aguarde instantinho, por favor, tá? Estou brincando. Você sabe que eu estou brincando, né? Você nem está ouvindo o que eu estou falando, né? Você está preocupada, né? Você está nervosa? Mas por quê? Por causa dele, né? Ah, o bispo, né? Ah, agora eu vi quem deixa o povo nervoso. Ela apontou para lá. Ah, é aqui embaixo? Daqui a pouquinho eu dou um abraço, tá? Achei que era o bispo. Rapaz, fala que comeram meu peixe, filmam você. A mulher, rapaz, você não pagou o 13º desse povo, não, rapaz. Gente, Gente, eu queria, assim, chamar vocês. Quem acredita na minha palavra? Levanta a mão. Na minha oração. Eu queria chamar você de 300, 153, 100, até 50. Mas eu queria a igreja inteira tomando posse. Sem olhar em volta, sabe? Eu gostei do que você fez aí. É você, é. Você já tomou posse, já? Já mesmo? Um desses valores, domingo que vem, no segundo domingo da reintegração de posse. Mas eu queria um bilhetinho seu no domingo que vem. Um bilhetinho. Não é fazer uma carta grandona, não, que eu não estou aguentando mais subir com carga no monte, não. Quem lembra que quando eu era mais novo, eu subia com um garrafão d'água? Quem lembra? É, mas agora eu só levo uma garrafa para eu beber. O garrafão eu dou para os bispos mais novos, entendeu? É. Eu antigamente eu subia com um garrafão, mochila. Você lembra? Agora não. Agora eu vou que nem o Abraão, assim, quando eu fui com o Isaac. Pai, tem lenha aqui, o volano está levando, o burrinho está levando, não sei o quê. É, agora eu levo só uma garrafa, assim, tal, tal de coisa, uma bolsa, com os pedidos. Faz um bilhetinho e fala assim, senhor, já que o senhor botou para nós a reintegração de posse, eu tomo posse disso. Disso o quê? Isso é contigo. Eu tenho alguma coisa para tomar posse. Quem é que tem alguma coisa para tomar posse? Então, você que sabe, você e mais quem? Na ordem. Deus e mais quem? Ha, ha. Deus e você? Ele falou, eu é que sei. Deus falou? Então, faz um bilhetinho, não faz uma carta, não. E traz que eu vou levar para um monte. Se for bilhetinho, eu vou botar uns 20 mil bilhetinhos na minha bolsa e vou levar. Se for carta, eu vou rachar com eles. Eu tomo posse. O que não tem casa própria, só uma dica. Também não vai desejar a casa do vizinho, não, porque tem tanta gente dessa igreja. Você conhece a história, não é? Do martelinho. Quem lembra? Ô, bispo, você conhece a história aí? Não, né? Você não estava aqui, não. Você estava no Rio, não. Aquele martelinho abençoado que nós temos. Aí uma senhora aqui da banda de São Miguel Paulista, saiu da igreja, foi com o martelinho assim, falou. O apóstolo falou que onde eu tocar com esse martelo vai ser meu. Aí viu uma casa bonita, tinha uma vidraça assim. E a cortina estava meio aberta. Ela foi com o martelinho assim na direção da casa. A mulher correu, pegou. A mulher que estava lá dentro também, tinha uma tela da igreja também. Correu, pegou o dela. Quando ela foi bater, falou. Não vem não, que eu também tenho. Foi bater na casa da mulher. Quem lembra disso aí? Ela falou. Ai. Você tem que bater numa casa. Você tem que desejar uma casa boa, mas que seja à venda. Quem concorda? Você viu uma casa à venda, você não tem condição. Você fala assim, eu tomo posse disso aí. Porque estava vendo. Agora vai bater em qualquer casa aí. Onde você vai, tem toalhinha e você toma a bênção. Alguém já percebeu isso? Vai. Vai lá na loja. Vai no braz aqui nessas lojas. Toma posse e vai ver a toalhinha. Você toma a bênção. É. Essa igreja está crescendo. Vai bater martelo na casa dos outros. Eu, hein. Foi engraçado. Eu queria ter filmado isso aí, igreja. A mulher estava lá de dentro. Não vem não, porque eu também tenho uma martelo. Isso aqui é meu. Você pode querer um igual, não? Não é verdade? Igreja, toma posse. Toma posse. Quem já tomou posse? Levanta a mão. O pastor entregou para você o bispo, envelope. Segura na sua mão, segura. No seu coraçãozinho, você diz para Deus a reintegração de posse. Por que reintegração? Porque isso aí já é seu mesmo. Isso que você desejou aí, Jesus já preparou para você. Não é o meu carro, não, né, que está ali. Vai bater martelo no meu carro, na minha lã de roubo. Vai. Vai. Depois eu dou a dica para você qual que é a do bispo você bater, entendeu? Quem entende o que eu estou falando? O que você pedir, Deus vai te dar. Mas não vai tirar dos outros. Só se é seu e o inimigo tomou. Aí sim. Eu só sei que o que Deus promete para nós é a terra. Amém? Está lá no Salmo 37, se eu não me engano, não é filho? Não tem um versículo, mas mostra lá. Mostra no Salmo 37, ó. Descansa no Senhor e espera. Não te irrite por causa do homem que prospera em seu caminho. Por causa do que leva a cabo os seus maus designos. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impaciente. Certamente isso acabará mal. Aí ele vai descendo. Agora põe lá na frente. Agora põe lá na frente. Quando ele diz assim, ó. Mais um pouco de tempo. Não, é... Por que você tem que ir? Estão deixando você nervoso, né? Será? Não sou eu, não. Olha lá, mais um pouco de tempo. Já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não? Agora volta, vai na frente, vai embora. Vai na frente, rapaz. Mas os mansos herdarão o quê? E se deleitarão na abundância de paz. Herdarão a terra. É. Sabe que uma vez um pastor falou pra mim. Mas o senhor é manso. Falei, depende do seu ponto de vista. É porque a mansidão. Não tem nada a ver com isso que as pessoas pensam. Tem gente que pensa que mansidão é falar. Fala calma. Meu amor. Os que me enganaram até hoje me deram um beijo no rosto. Tem uns querendo tirar o que eu tenho, o que a obra tem, que me beijava o rosto direto aqui. Isso não é mansidão, não. Isso é juda. Isso é hipocrisia. Isso é o escariote. É. É. Sabe o que eu estou falando, né? Chegar, pá. Vai. Então, o quê que é manso? Manso é aquele que perdoa. Ó, lá dentro. Não é jeitinho de falar, não. Tem gente que fala uma mansidão, uma boa. É. Tem gente que tem uma fala mansa, né? Mas o coração, irado. Não é verdade? Então, mansidão não é necessariamente falar manso, não. Eu já vi gente falar assim, ó. Vem cá, filho. Sabe aquele sujeito lá? Você tem que matar ele. Olha que mansidão. Por isso que credo. É. Não. Mansidão é perdão. O manso é aquele que perdoa. Você acha que Jesus falava assim? Hein? Jesus chegou lá no templo. Estava todo mundo lá jogando. E tal coisa. Aí Jesus falou. Meus amores, não façam isso. Não foi? Foi assim, foi? Hã? Eu tenho um pau lá de matar trairão. Quando eu vou pescar, eu levo. Se Jesus tivesse aquilo lá no dia, o couro tinha comido, não tinha? Não. Mansidão é perdão. Não é isso? Aliás, Jesus vai me corrigir, vai me ensinar agora, ensinar a você. Ele diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ah, ele falou isso de coração? Não é de palavra. É de coração, né? Então, é o quê? Perdão. Perdão. De palavra mesmo. Quando ele falava, raça de víbora. Hein? O sujeito até arrepiava. Mas o coraçãozinho de Jesus sempre perdoando, né? Isso é mansidão. Mansi e humilde o coração. Feche os olhos. Pai, abençoa os teus filhos. Toca neles. Fortaleça a vida deles. Os caminhos. Faz com que sejam fortalecidos cada vez mais na tua palavra santa. E que venham prosperar. E que venham prosperar. E que venham vencer as dificuldades, as adversidades. Oh, Pai. Entrega a eles aquilo que o Senhor prometeu. Igreja, toma posse da sua vitória. Toma.